Agora, você acompanha as principais notícias de nossa região. Giro Nordeste Olá, o Giro Nordeste já está no ar. Eu sou o Daniel Amorim. Eu, Giza Franco. A partir de agora, você confere os destaques da nossa região. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Giro Nordeste. Pernambuco Pernambuco eleva coberturas vacinais com a mobilização de vacinação em escolas públicas do Estado. Ao todo, mais de 70 mil doses de vacinas já foram aplicadas. Vamos às informações com a repórter Ellen Nascimento. Buscando a retomada das altas coberturas vacinais em Pernambuco, foram desenvolvidas ações nas escolas de promoção da vacinação, que resultaram em 70.908 doses aplicadas. Desde março do ano passado, estudantes de 2 mil escolas de Pernambuco têm recebido mensalmente equipes de vacinadores. A iniciativa, voltada para oportunizar o acesso a cerca de 20 imunobiológicos diferentes, tem elevado as coberturas para as principais vacinas do calendário nacional de vacinação em Pernambuco, na população formada por crianças e adolescentes em idade escolar. Todas as atividades foram realizadas na última semana de cada mês em escolas públicas estaduais e municipais. Nessas ações de vacinação, é possível fazer a atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos, como explica a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, Magda Costa. Nos últimos dois anos, Pernambuco tem registrado um aumento de cobertura vacinal, especialmente na vacinação contra o HPV em adolescentes do sexo masculino. A Secretaria Estadual de Saúde, em parceria com os municípios pernambucanos e com a Secretaria Estadual de Educação, vem desenvolvendo ações de vacinação em âmbito escolar. A vacinação escolar é uma importante estratégia para o aumento da cobertura vacinal. Nessas ações de vacinação nas escolas, é possível fazer a atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A iniciativa segue neste ano de 2024, após a retomada do ano letivo. O Programa Estadual de Imunizações está em contato com as gestões municipais para que estas realizem articulações e parcerias com escolas da rede privada, visando a captação de crianças e adolescentes residentes em cada território. Da Agência Rádio C de Notícias, Ellen Nascimento. Piauí Mais de mil estudantes da Secretaria de Estado da Educação do Piauí vão fazer a prova do Seducaton. O torneio de programação premia os melhores projetos de um intercâmbio internacional. É a repórter Glaucia Ponte Leite que tem aqui essas informações. 1.379 estudantes inscritos nos cursos de programação de jogos e desenvolvimento de sistema da Secretaria Estadual da Educação do Piauí participaram da primeira fase do Seducatron 2024, torneio de programação que vai premiar os melhores projetos para o intercâmbio internacional. A prova objetiva foi realizada de forma presencial em 81 escolas de todo o Piauí, nesta sexta-feira, dia 23. O resultado definitivo e classificatório da prova está previsto para sair no dia 4 de março. O superintendente de Educação Técnica e Profissional e Educação de Jovens e Adultos, professor Paulo Henrique Pinheiro, dá detalhes sobre o Seducatron. Esses estudantes, os melhores, vão formar os times de cada escola que irão elaborar a partir daí um projeto de programação e os 10 melhores projetos serão classificados para a grande final aqui em Teresina no mês de abril que vai selecionar 20 estudantes e 4 professores para o intercâmbio nos Estados Unidos da América, na cidade de Boston e 10 estudantes e 2 professores para o intercâmbio na Coreia do Sul, na cidade de Seul. Agora é torcer para que os melhores estudantes possam realmente estruturar os seus times de cada escola e avançar nessa competição que é histórica aqui no estado do Piauí, competição essa que está totalmente alinhada aos preceitos do que o governador Rafael Fonteles e do que o secretário Austin Bandeira vem implementando para a educação do estado do Piauí. Glaucia Pontileite, do Sistema Antares de Comunicação, para o Giro Nordeste. Paraíba Detran da Paraíba realiza a ação educativa de trânsito em parceria com órgãos públicos e a iniciativa privada. O objetivo da ação é a conscientização dos condutores de veículos, pedestres e ciclistas que circulam no viaduto das Três Lagoas, em Oitizeiro, na capital. O Elton Sérgio tem os detalhes. Com o objetivo de conscientizar condutores de veículos, pedestres, ciclistas e a sociedade, o Observatório Nacional de Segurança Viária, juntamente com vários órgãos, realizaram a ação educativa de trânsito no viaduto das Três Lagoas, em Oitizeiro. Daniela Gurgel, representante do Observatório Nacional de Segurança, disse que a ideia é reunir os órgãos públicos e a sociedade. A ideia é realmente reunir não só os órgãos públicos, mas também a sociedade civil, que no caso sou eu, o Observatório, e também a iniciativa privada, que no caso hoje a gente está trazendo a Uber para ajudar a gente nesse trabalho de conscientização. É deixar uma mensagem para os motoristas, para quem está de carro, para quem está de moto, para quem está de bicicleta e também quem anda a pé, da importância da gente cumprir todas as regras do trânsito. O trânsito é feito de pessoas, mas para que essas pessoas possam ir e voltar em segurança, a gente precisa cumprir todas as regras. De uma forma geral, o Brasil é um dos cinco países mais violentos no trânsito em todo o mundo. Nós temos índices bastante ruins de segurança no trânsito. Hoje a gente está perdendo aproximadamente 90 pessoas por dia, vítimas do sinistro de trânsito. Então a gente realmente precisa estar o tempo todo lembrando os condutores das suas responsabilidades. E daí não é só o condutor que tem responsabilidade. Quem anda de bicicleta também tem suas responsabilidades. Quem anda dentro do transporte público também tem suas responsabilidades. Então essas ações educativas são exatamente para reforçar os conceitos que você já sabe, mas que às vezes você esquece de praticar no dia a dia. A coordenadora de trânsito do DETRAN Paraíba, Arianna Nogueira, falou da importância das parcerias e que acontecerá outras atividades. As parcerias são muito importantes porque nós somamos forças. Cada órgão do Sistema Nacional de Trânsito tem a sua competência, a sua capilaridade. No momento que a gente se une e propõe, planeja uma ação integrada, nós somamos forças para salvar vidas. E essa ação educativa tem essa finalidade. Chamar a atenção da população sobre o aumento do número de sinistros, de acidentes envolvendo principalmente motociclistas, condutores de veículos, da importância de se ater à legislação de trânsito para salvar vidas. Na verdade, esse é um direcionamento a nível de governo federal que a gente já vem traçando ações dessa forma desde o verão inteiro e continuaremos assim ao longo do ano. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Rafael Luna, disse que é uma iniciativa válida para dar mais segurança no trânsito. É uma iniciativa válida. Tudo que se tratar de educação para o trânsito é importante para que a gente mantenha o trânsito seguro. As pessoas hoje são carentes de informações. Em uma situação dessa, os agentes de trânsito estão mais ao lado do cidadão, formando de condutas que sejam positivas no trânsito, que levam aí realmente a mais segurança a todo mundo, que estão vinculadas ao nosso trânsito diário. A Polícia Rodoviária Federal está sempre atenta, sempre participando de momentos como esse, sempre aberta a convites e aí com o objetivo sempre de salvaguardar a integridade física das pessoas e do patrimônio público e privado. Da Rádio Tabajara, João Pessoa Paraíba, Wellington Sérgio. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 29 de fevereiro. Região Nordeste. Fortaleza, no Ceará, apresenta muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. Os termômetros marcam mínima de 25 e máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 65 a 95%. Aracaju, em Sergipe, tem sol entre nuvens pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura oscila de 26 a 32 graus e a umidade do ar marca de 60 a 90%. A previsão do INMET para a região Nordeste é de tempo quente e úmido e ocorrência de pancadas de chuva até quinta-feira, dia 29. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 29 de fevereiro. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Vladimir Filipim. Previsão do Tempo, na Rede Nacional de Rádio. Estamos de volta com o Giro Nordeste. O programa que traz os destaques da nossa região. Giro Nordeste. Maranhão. Centésima terceira reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural decide o Registro do Choro como Patrimônio Cultural do Brasil. O Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural é o órgão colegiado de decisão máxima do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A repórter Cris Souza tem essas informações. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, realiza a centésima terceira reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Nela é decidido o Registro do Choro como Patrimônio Cultural do Brasil. O processo de registro do choro iniciou em 2012, a partir do pedido do Clube do Choro de Brasília, a que se somaram outras solicitações. Em 2019, a Associação Cultural Amigos Museu Folclore Edson Carneiro foi selecionada para conduzir a pesquisa e documentação sobre o bem. Mas o trabalho foi atrasado pela pandemia de Covid-19. Em 2020, as pesquisas foram retomadas, com entrevistas e reuniões abertas, até chegar ao dossiê de defesa da importância cultural do gênero musical e a última etapa antes da votação do Conselho, com o mês de escuta pública no final de 2023. João Neto, professor de música e pesquisador do ritmo, fala sobre a importância do registro. A importância do choro como patrimônio imaterial cultural do nosso país é justamente valorizar esse gênero musical tão presente no Brasil inteiro, que ao mesmo tempo tão presente e ao mesmo tempo ele é relegado a guetos, a pequenos lugares, a pequenos encontros onde ainda se toca essa música. Vários locais, várias escolas que estão ensinando choro. Eu, inclusive, ministro duas disciplinas na Universidade Estadual, na UEMA, que falam sobre a prática do choro. São disciplinas optativas que enaltecem também essa importância do choro, da gente preservar e prosperar o choro como nosso patrimônio. Ricardo Almeida, no ar há mais de 30 anos, com o dominical Chorinhos e Chorões na Universidade FM, atualmente em cadeia com a Timbira, reforça a importância do reconhecimento do ritmo genuinamente brasileiro. O tombamento do choro como patrimônio imaterial brasileiro era algo que já devia ter ocorrido há muito mais tempo, considerando a importância desse gênero musical como traço de identidade cultural brasileira. A primeira música, o primeiro gênero musical definido enquanto música brasileira, já há muito tempo merecia constar como nosso patrimônio cultural, como nosso patrimônio material. De São Luís, Cris Souza Bahia Escritora baiana lança livros sobre as alegrias e os medos de ingressar pela primeira vez na escola. Segundo ela, a inspiração veio de suas lembranças de infância. A repórter Lise Lobo traz aqui os detalhes. A escritora Dejanira Rainha lança o livro Tempo de Escola, compartilhando por meio da poesia as emoções, medos e alegrias durante a infância ao ingressar na escola pela primeira vez. Dejanira, professora há mais de 30 anos, revela que a inspiração para a obra veio das próprias experiências, buscando transmitir aos leitores um pouco dos sentimentos vividos nessa fase tão marcante da vida. A inspiração foi muito a partir das minhas próprias lembranças, do medo que eu tive do primeiro dia de aula, das vontades que eu tive também, dos desejos que eu tive de aprender. Então eu acho que o poema fala muito com a minha própria infância, com a minha própria criança, que nunca está fora de mim. A minha criança está sempre rondando a minha vida, inclusive como poeta, como professora, porque eu trabalho com crianças há 30 anos. Então a minha criança está sempre sendo reativada nos olhinhos das minhas crianças na sala de aula ou de outras tantas crianças nas escolas pelas quais eu venho passando, principalmente com o trabalho da Biblioteca Social, contando histórias, como contadora de histórias, lendo poemas, recitando poemas para as crianças. A escritora destaca ainda que a colaboração com a ilustradora Fernanda Rodrigues foi fundamental para dar vida às entrelinhas do texto. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas o que eu senti ao ver as imagens feitas por Fernanda Rodrigues foi que houve uma comunicação direta com o texto que eu escrevo. A Fernanda Rodrigues, ela coloca no papel, ela desenha aqueles sentimentos que estão dentro do texto, que estão dentro da poesia. E isso foi muito impactante para mim, com muita delicadeza, com traços tão afetivamente comunicáveis. Então eu acho que isso foi algo que me deixou muito feliz. Assim que eu vi as imagens, eu disse, poxa, isso conversa diretamente com aquilo, com o meu desejo, com o meu sentimento ao fazer essa poesia. Ao compartilhar as próprias experiências, Dejanira espera que as crianças absorvam não apenas as histórias contadas no livro, mas também a mensagem de que a escola é um lugar de crescimento, aprendizado e momentos especiais. Esse sentimento que eu desejo transmitir é da importância da escola. A importância que a professora tem para a gente. Essas coisas que muitas pessoas dizem, a escola está obsoleta, a escola não comunica mais aquilo que as crianças precisam. Eu creio que a escola precisa mudar, sim. A escola tem aspectos que ainda precisam ser consertados, muitos aspectos. No entanto, a escola é um espaço e talvez o único espaço onde nós podemos trabalhar coisas que são importantes para o ser humano. A questão da igualdade, a questão da não discriminação, a questão do respeito à religiosidade, a questão do respeito às escolhas de quem amar, a questão do respeito à diversidade de famílias, a questão do respeito à diversidade com relação à questão das deficiências. Então, a escola é esse espaço. Tempo de escola de Dejanira Rainha promete inspirar e encantar pequenos leitores, proporcionando uma reflexão sobre a magia da educação na infância. O livro está disponível no site da editora Ciranda Cultural e na Amazon. Da Rádio Educadora de Salvador, Lizzy Lobo. Giro Nordeste Esse foi o Giro Nordeste de hoje. O programa é uma realização das rádios públicas de nossa região, com roteiro de Giza Franco e edição e sonoplastia de Mariano Rosa. Mais destaques na próxima edição. Muito obrigado pela companhia e até lá. Música Música Música